Música Foi dia de aulão especial por causa das férias. Quatro, cinco, dois, quatro, quatro. Os mais novinhos tem apenas cinco anos, mas uma energia e dedicação que dão inveja. Música E as meninas também estão bem representadas. Por aqui elas são 40% da turma de mais de 100 alunos. A Laura tem oito anos e começou a treinar jiu-jitsu por incentivo do irmão. Hoje ela acumula medalhas. Música Foi de Brasília, do Rio Vermelho. Eu via pela TV, aí eu fiquei com muita vontade de fazer, aí meu irmão fez. Aí eu pedi pra minha mãe e minha mãe falou que eu ainda era muito nova. Aí quando eu fiz oito anos, minha mãe deixou eu vir. No Muay Thai elas predominam. Música A Ana treina desde criança. O grande incentivador é o pai. E hoje a jovem de 18 anos também dá aulas. Comecei a lutar e a gostar bastante. Tenho várias lutas no Muay Thai. Medalhas. Sim, tem muitos troféus, medalhas também no Muay Thai. E também me ajudou a ensinar as pessoas a melhorar, sim, a melhorar a condição de vida. O pai dela é voluntário nesse projeto. Além de ter muito orgulho da filha, ele destaca a importância das artes marciais para as mulheres. Além de fazer o esporte, ela é uma mulher, então ela aprende a se defender, aprende a ter segurança em si própria, autoestima, ajuda em toda a área. Para a mulher, é excelente. As aulas de Jiu Jitsu, Karate e Muay Thai são gratuitas e fazem parte de um projeto filantrópico fundado em 2017 pelo advogado James Guimarães. A sede da ONG fica no setor Estrela do Sul, em Aparecida de Goiânia, e recebe mais de 120 alunos todas as semanas. O objetivo é levar o esporte a famílias carentes e transformar a realidade desses jovens. A gente aprende a defesa pessoal, aprende a honrar os pais, a obedecer, a não usar drogas, a não falar palavrões, a não cometer crimes. Então o nosso impacto social é muito grande, a gente teve essa iniciativa. Gabriel luta Karate há quatro anos e viu a vida mudar desde que aderiu ao esporte. Mudou demais, eu era um cara muito ansioso o tempo todo, eu era um cara muito agressivo, fiquei um cara mais de boa, eu era um cara que vivia querendo brigar, hoje em dia tá legal pra mim, tô de boa, não sou um cara que quero ficar caçando um encrenco com qualquer um, então hoje em dia pra mim tá legal. Nós acreditamos que o esporte é uma ferramenta muito importante de transformação social, não só de uma forma macro para o país, mas também para a vida de cada um desses indivíduos. Tchau, tchau, tchau!